Funcionária doméstica nota mil! Eu sou a Pathy Pena, falo sobre organização de vida e se você ainda não é inscrita no meu canal, por favor, se inscreve aqui, ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre organização de casa, de rotina, de finanças, de cardápio, de vida, tá bom? Então, vamos lá falar sobre a tua funcionária doméstica. Funcionária doméstica nota mil em dois passos. O primeiro passo, que é extremamente importante, se chama clareza. Clareza do que, Pathy? Clareza de o que, como e quando. Então, eu quero que você imagine agora que amanhã o seu primeiro dia de trabalho em uma empresa, você chegou lá e alguém colocou uma pilha de papel em cima da tua mesa com um post-it assim, resolva. Bom, você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe como, você não sabe como. Como? Qual é o processo? E você não sabe quando, qual é a periodicidade. Percebeu? Bom, nesse caso, o que é que você faria? Você faria do teu jeito. Na tua frequência, na tua periodicidade e com a tua funcionária doméstica, vai funcionar exatamente da mesma maneira. Então, se você não fala o que ela tem que fazer, ela vai fazer o que ela achar adequado. Se você não fala como ela tem que fazer, qual é o processo, ela vai fazer do jeito dela, do jeito que ela faz na casa dela, do jeito que ela aprendeu, tá certo? E se você não fala o quando, qual é a periodicidade? Esta tarefa é diária? É semanal? Mensal? Semestral? Ela vai fazer na periodicidade dela. Ela vai fazer quando ela quiser, né? Então, você não explicou como você quer que o banheiro seja limpo. Ela vai limpar do jeito dela, né? Você não explicou qual é a periodicidade. Aquele banheiro tem que ser limpo todos os dias, duas vezes por semana, cinco vezes por semana. Ela vai fazer na periodicidade que ela tirar da cabeça dela. Percebeu? Então, clareza é o primeiro passo. E antes de você ensinar alguém um processo, você precisa entender daquele processo. Ah, poxa, mas o feijão não tá do meu jeito. Mas qual é o seu jeito? Ah, mas a cama não foi organizada do meu jeito. Mas qual é o seu jeito? Onde isso está documentado? É muito importante que os processos estejam documentados. A gente tem que olhar, né, a nossa casa como se fosse uma empresa. E uma empresa, uma boa empresa, tem processos. É assim que eu trabalho com as minhas alunas, é assim que eu formo também, né, as minhas alunas que querem trabalhar com organização. Sempre trazendo a organização, né, da pessoa jurídica para a nossa casa. Da mesma forma que a gente organiza uma empresa, a gente deve organizar a nossa casa. A gente deve sim criar processos para tudo. Inclusive, as minhas aluninhas, elas têm aqui, ó, o manual da casa da Pathy Pena, onde a gente registra todos os processos aí que ocorrem dentro da tua casa. Então, primeiro passo, traga clareza, tá certo? Do o quê, do como e do quando. E o segundo passo? O segundo passo é metrificar. Quando aquela pessoa já foi treinada, ou seja, ela sabe muito bem como ela tem que fazer, né? Quando você já tem lá no manual da tua casa a periodicidade, ela já sabe quando ela tem que fazer aquilo, né? Bom, se ela já sabe como fazer, o que fazer e quando fazer, e ela ainda assim não faz, agora sim, você tem elementos para julgar, né, se o trabalho daquela pessoa está sendo bom, está sendo excelente, está sendo ruim. Por quê? Porque você treinou e você está metrificando. Então, tenha em mente, né, que delegar é diferente de delargar. Quando eu delego uma tarefa, não significa que eu esteja delargando e que eu vou fechar os meus olhos. Não, eu vou delegar, mas eu vou checar. Então, presta atenção, né? Crie aí uma rotina doméstica. Se você já é minha aluna no PP Casa, já é minha aluna no PP Rotina, você já tá, né, muito bem auxiliada, porque lá dentro dos treinamentos você já aprendeu a criar a tua rotina doméstica de limpeza, de organização, de roupas, de cardápio, de tudo. Então, você deve ter a tua rotina doméstica muito bem documentada no teu manual da casa, de forma que a tua funcionária doméstica chegue na tua casa e fale, bom, hoje é quarta-feira, está aqui, esta é a minha lista de tarefas diárias, esta é a minha lista relativa ao cômodo principal. Se você ainda não assistiu um vídeo meu aqui no YouTube, né, sobre rotina doméstica, eu te convido a assistir, porque lá eu ensino um passo a passo bem bacana pra você que ainda não tem uma rotina doméstica, tá bom? Então, espero que com clareza, né, e metrificando, ou seja, checando, você possa transformar ali a tua funcionária doméstica em uma funcionária nota mil, porque você merece e ela também merece, tá bom? Um beijo grande e até já, já!